Olha a lasanha saindo. Ah, nem acredito que eu vou comprovar seus dotes culinários. A Ju falou que você manda muito bem. Não, a Ju é exagerada. É, mas pelo cheirinho eu acho que você mandou bem, hein, gato? É? Você tá sentindo mesmo que eu? O quê? Não sei, eu acho que... Eu acho que... Boa noite! Você está começando mais um quiz, A Palavra Me Fugiu. Esse quiz ajuda você a lembrar o que o seu companheiro ia dizer pra você. E hoje a gente tá aqui na casa da Maria Fernanda. Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo bem. Você tá preparada pra começar o nosso quiz? Sim, acho que estou, não sei. Tá bom, vamos lá então. Olha, antes dele dizer pra você, da palavra fugir da cabeça dele, ele dizia Você está sentindo a mesma coisa que eu? Você lembra disso? Lembro. E logo depois ele disse, eu acho que... Três pontinhos. Alternativa A, eu acho que está pintando um romance no ar. Alternativa B, eu acho que o gás está escapando ali da cozinha. E alternativa C, eu acho que nós deveríamos pular esse jantar e ir pro quarto fazer amor. Não, isso com certeza não, que Duda não imagina. Não diria isso? Não diria isso, com certeza. Não é o perfil dele? Não é o perfil dele. Isso ele não diria? Não diria. Porque não é o perfil dele. Então a C não é. Não. É A ou a B? É. Porque a C ele não diria. A C. Então ou é a A do romance ou é a B o do gás. É. Porque a C ele não diria. É. Bom, então olha só, qual vai ser a resposta? Você vai querer alguma das nossas ajudas ou não? Eu, eu, pode ter alguma ajuda? A ajuda, nós temos aqui na linha uma amiga sua que já está na linha, que nós conseguimos com a produção o telefone dela. Pode falar com ela. Alô? 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 Quem tá falando? Alô, é a Ju. Ju, amiga. Ju, amiga, me ajuda. Você acha que o Duda ia mesmo pedir namoro hoje? Claro, amiga. Eu falei pra você aquele dia que... Acabou o tempo, infelizmente, da ligação. Você vai ter que responder agora. Maria Fernanda, qual a resposta certa? A, B ou C? Tá achando que é A. Posso perguntar? Pode. A letra A? É. Resposta errada. Não era a letra A. Infelizmente, vocês vão ficar sem saber o que ele ia dizer. Nossa. Sensação esquisita. O que foi? Não sei. Ih, vem cá. Apagou a vela. É. Só... Aí, não falei que eu sou mestre nisso aqui, Cebá? Aí, Zusa, passa o bagulho do taco aí. Tá louco, meu? Não é sua vez ainda não, mano. Ah! Então é o bagulho. Não, vacilão. Ah, ó. A gente precisa ficar ligado. Tu sabe quem tá chegando aí? Quem? Boa noite! Nós estamos de volta com mais um quiz A Palavra Me Fugiu. E hoje o amigo lesado do nosso amigo aqui ia falar uma coisa, mas ele se esqueceu completamente a palavra que viria a seguir. Tudo bom? Só... Boa noite, vamos fazer só uma pequena recapitulação. Olha, antes dele esquecer o que ele ia dizer, ele disse, olha, a gente tem que ficar ligado, porque sabe quem tá chegando aí? Não foi isso que ele disse? Só... Então vamos às opções. Opção A. Quem está chegando aí são duas prostitutas que eu chamei pela internet. Opção B. É a sua mãe que está chegando e ela vai descobrir o que a gente faz aqui, na verdade? Ou opção C. É a polícia. A casa caiu. Tá louco, mano? Polícia? Vai fora, pode. Bom, ele foi embora. Não respondeu a pergunta e segundo o nosso regulamento, ele perdeu. Sendo assim, o colega dele continuará paralisado. E ele nunca saberá qual a resposta correta. Que era duas prostitutas que eu chamei pela internet estão chegando aí. Ah, aí estão elas, eu vou recebê-las. Tchau, tchau. A gente fica por aí. E você também. Já tô indo.